Item de número 12, processo 48.500.0025.42.2016.13. Trata-se de pedido de impugnação interposto pela Upside Finanças Corporativas Limitada, em face do edital do leilão de transmissão número 5 de 2016, por suposto vício na peça editalícia ao estabelecer a exigência de patrimônio líquido mínimo para as instituições ou entidades financeiras emitirem atestado de viabilidade e de execuibilidade do plano de negócio da proponente. Relator, diretor André Pepitano da Nóbrega. Mais uma vez, o voto será lido pelo diretor José de Rosa Júnior. Na sétima reunião ordinária pública de 2017, de março, a diretoria da ANEL, como resultado da audiência por 1.92.16, aprovou a publicação do edital do leilão de transmissão número 5 de 16 e os seus respectivos anexos, que se destina à contratação de concessão e prestação de serviços públicos de transmissão de energia elétrica, incluindo a construção, operação e manutenção de instalações que passarão a integrar a rede básica do SIM. No seguinte estado, Paraná, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Maranhão, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Tocantins, Alagoas, Bahia, Sergipe, Pernambuco, Piauí, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraíba, Pará, Ceará e Rondônia. Em 12 de abril de 2017, a UPSIDE, Finanças Corporativas, formulou impugnação edital do leilão com pedido de expressão dos itens do edital em razão de exigência supostamente ilegal de apresentação de carta emitida por instituição financeira ou entidade financeira com patrimônio líquido igual ou superior a R$ 400 milhões, atestando a viabilidade e a execuividade do plano de negócio por ela apresentada, alegando, em suma, que a análise financeira não é atividade privativa da instituição financeira e as demais instituições autorizadas para funcionar pelo Banco Central do Brasil. B. Existem diversas empresas não financeiras especializadas na realização de modelagem e estruturação financeira. e C. A exigência contra o elevado patrimônio líquido da instituição em questão limita, sob maneira, o rol de entidades aptas a prestar a tal declaração sem que isso signifique garantia quanto à qualidade da avaliação. E, por meio do despacho 1038, de 13 de abril de 2017, publicado no Diário Oficial da União, a CEL, com fundamento do relatório de análise pedido de impugnação edital, decidiu, primeiro, conhecer, por tempestiva impugnação edital, o leilão de transmissão nº 516, formulada pela UPSIDE Finanças Corporativas, e, no mérito negar de provimento. B. Encaminhar o processo para julgamento final da impugnação pela diretoria da ANEL nos termos do parágrafo 3º do artigo 41 da Lei 8666, 93, é o relatório. Procuradoria. Trata-se de pedido de impugnação contra item do edital do leilão de transmissão nº 5, de 2016, que estabelece a exigência de patrimônio líquido mínimo para as instituições ou entidades financeiras emitirem atestado de viabilidade e de execuibilidade do plano de negócios da proponente. A procuradora entende que tal exigência não viola o caráter competitivo e isonômico do certame, possuindo respaldo nos dispositivos da Lei 8666, 93, já que não configura condição de habilitação dos proponentes, mas sim requisito de aferição de execuibilidade da proposta vencedora. E, ademais, ficou demonstrada a necessidade e utilidade de tal exigência, pois visa reduzir os riscos da não implantação dos empreendimentos objeto da licitação. Assim, a Procuradoria opina pelo indeferimento do pedido de impugnação. Então, na sessão pública do leilão de transmissão, que está marcada para 24 de abril de 2017, e, dessa forma, é tempestível a impugnação apresentada pela UPSIDE, porquanto formulada até cinco dias úteis da data fixada para abertura dos envelopes, em conformidade do parágrafo 1º do artigo 41 da Lei 866. A Comissão Especial de Licitação, inicialmente, observou que a UPSIDE não estava apta a participar do leilão de transmissão número 5. Há já visto não ter se inscrito, nem aportado garantia proposta entre 10 e 12 de abril de 2017, já encerrado, conforme estabelecido no cronograma de evento do certame. E não possuía, no contrato social, atividade compatível com o objeto do leilão número 5, anel. Porém, não haveria óbvio da sua participação no certame como proponente isoladamente ou em consórcio com outras empresas ou FIP, em face à possibilidade de subcontratação de empresa com comprovada experiência na implantação e exploração do empreendimento de licitação expressamente admitida no sub-10.9.1 e 10.9.4, concomitando com o apêndice A do inciso 9 do edital. Quanto ao mérito, a UPSIDE Finanças sustentou, primeiro, que seria ilegal a exigência que a proponente vencedora de cada um dos lados deverá apresentar a carta emitida à instituição financeira ou à entidade financeira com patrimônio líquido igual ou superior a R$ 400 milhões, atestando a viabilidade e a desequividade do plano de negócio para ela apresentada. e que, b, tal exigência violaria, foram talmente, os princípios da isonomia e da seleção de propostas mais vantajosas para a administração, além de restringir o carácter competitivo do certame. Segundo a CEL, a questão referente à exigência, constando no item 9.18.1 do edital do leilão, foi apresentada pelo OPSIDE à comissão em duas oportunidades anteriores. A primeira, na audiência pública, em 92.16, realizada de 20.12, de 16 a 23 de fevereiro de 17, quando apresentou contribuição visando alterar o universo das instituições auto-financeiras e o critério de patrimônio líquido proposto para que fosse admitida a prestação de tal serviço por qualquer pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovasse capacidade técnica para análise do plano de negócio no segmento de transmissão de energia. Em resposta, ficou consignado no item 4 do relatório de análise de contribuição, que acompanha a nota TEC conjunta número 8 da CEL-SCT, de 6 de março de 17, acolítica da diretoria que a contribuição foi parcialmente aceita no sentido de abrir a possibilidade de uso de instituição financeira ou entidade financeira para obtenção de carta de declaração da análise de plano de negócio, mantendo-se as demais exigências. Por outro lado, a análise do plano de negócio deixaram de se configurar em exigências de habilitação econômica e financeira para se tornarem instrumentos de análise de viabilidade e exigibilidade da proposta ofertada no leilão. A segunda fase do pedido do esclarecimento sobre o edital, quando em resposta a parte 2, na questão de 78, relativa à motivação da previsão do edital dos requisitos de declaração de instituição financeira ou entidade financeira sobre o plano de negócio da proponente. A CEL esclareceu que, abre aço, avaliação em questão visa contribuir para a ferição da viabilidade e da exigibilidade do plano de negócio do empreendimento em consonância com o disposto no artigo 48, inciso 2 da Lei nº 8666. em conformidade com as conclusões constando o parecer 69 de 2017 da Procuradoria Federal da ANEL. A CEL, ao analisar a impugnação apresentada pelo upside, afirmou em que, pese os aperfeiçoamentos introduzidos no texto originalmente proposto na audiência Público 92, para esse ponto específico, em decorrência das contribuições recebidas dos interessados à manifestação da Procuradoria Federal junto à ANEL, em relação ao minuto do edital, a impugnante busca agora distorcer a natureza de um documento a ser apresentado exclusivamente pelo vencedor de cada lote, para fim de aferição da execuidade de sua proposta, que pode ser obtido junto ou em centenas de instituições ou entidade financeira autorizada a funcionar fiscalizado pelo Banco Central. Verifica-se que a impugnante deseja reabrir discussão desenvolvida na audiência pública nº 90 e encerrada no momento da aprovação do edital do leilão, sob critério discricionário da ANEL para definição de potenciais certificadores do plano de negócios associado a lança vencedora. E, nesse sentido, a Opsire Finanças Cooperativa insiste na adoção de critério pelo qual a certificação sobre a execuidade do plano de negócios sobre o ponto de vista da modelagem financeira pudesse ser atribuída a qualquer pessoa jurídica de direito público ou privado que comprovasse capacidade técnica para tanto no segmento de transmissão de energia elétrica. A esse respeito, acompanha-se o entendimento da Comissão Especial da Estação de que a certificação de um plano de negócios para uma instituição ou entidade financeira acreditada no Banco Central do Brasil ou por órgão equivalente no exterior com patrimônio líquido igual ou superior a R$ 400 milhões constituem um critério robusto e idôneo para testar a rigidez da proposta financeira vencedora de cada lote do setembro, qualquer que seja proponente, sem prejuízo da necessidade de atendimento por essa dos requisitos de habilitação jurídica, técnica, econômica, financeira ou fiscal trabalhista estabelecido no edital. Registra-se que tal critério vem sendo praticado com sucesso em leilões de concessão promovido pela NTT nos últimos cinco anos e que para futuros certames propõe-se elevação para R$ 540 milhões do patrimônio líquido mínimo da instituição e entidade financeira certificadora do plano de negócio, consoante com o item 9.6 da minuto do edital do leilão de concessões de rodovias submetidas à audiência pública número 1, de 2017, da NTT. E nessas condições podendo as proponentes vencedoras do leilão número 5 acolher instituição ou entidade financeira para testar o seu plano de negócio entre as quase 100 registradas no Banco Central do Brasil ou em órgão equivalente ao exterior que dispõe de patrimônio líquido superior ao mínimo exigido. Não se verifica qualquer restrição ao carácter competitivo do certame. Conforme asseverado pela CEL, sendo tal condição estabelecida para todas as proponentes vencedoras, não parece razoável inferir que a fixação de parâmetros para garantir a qualidade da certificação a ser apresentada teria condão de impor desigualdades às licitantes. Ademais, diversamente do alegado pelo impugnante, não há qualquer afronto aos princípios da isonomia da seleção da proposta mais vantajosa para a administração. Haja vista que tal exigência destina a ferir a viabilidade e a desigualdade do plano de negócio associado à proposta vencedora de cada lado do leilão. Saliente-se, ainda que a administração pública tenha o dever de zelar pelo interesse público que no caso é garantir que o vencedor tenha condições de entregar o objeto da licitação, ou seja, implantar ou explorar o empreendimento descrito no edital para o qual o proponente ofertou seu lance. Conforme ressaltado no item 46 do parecer número 69 de 2017, a não implantação dos empreendimentos de objeto dessa licitação ou mesmo o atraso de sua implantação prejudica o consumidor final que arcará com despesas de energia que não será entregue na data estabelecida. Que sabe-se que o atraso da instalação e transmissão inviabiliza a própria prestação de serviço e que, em sua última análise, prejudica o consumidor, já que, nesses casos, o empreendimento de geração se encontrarão impossibilitados com a energia gerada. A finalidade da certificação no plano de negócio é atestar que, sob o ponto de vista de sua montagem financeira, a implantação do empreendimento é viável e execuível, considerando o valor do lance ofertado assegurando a prestação de serviço por um prazo estipulado e preservando o consumidor. A CEL observou que a UPSAI, em trecho do período de impugnação, erroneamente, atribuiu a NEL avaliação que as grandes instituições financeiras sequer costumam oferecer esse tipo de serviço conforme apontado dessa própria agência, confirmado no item 18B do voto da aprovação do edital e indaga o sentido das exigências editalistas apontadas se as instituições financeiras com patrimônio líquido superior a R$ 400 milhões não ofertarem o serviço de análise de viabilidade e execuibilidade do plano de negócio. A esse respeito, a CEL está correto a afirmar que é impugnante distorce a informação constante no citado do voto dado que no contexto se prestava a justificar a exigência da apresentação do atestado após a realização do leilão. Apenas pelas proponentes vencedoras do contrário, poderia ocorrer dificuldade para inscrição no certame por todos os interessados decoentes de ausência de ausência de aludir da certificação pela exigüidade de prazo para sua emissão além da preocupação com as confidencialidades e informações estratégicas. Exato que no item 18 do voto condutor da decisão que aprovou de tal foram apenas discriminados os supostos problemas apontados nas contribuições dos agentes na audiência pública de 92 especialmente em relação à obtenção do atestado de exigibilidade do plano de negócio antes da sessão pública de realização do leilão. Com efeito, observe que a avaliação equivocadamente atribuída a NEO consta da contribuição da IDP no item 155 do relatório de análise de contribuição que acompanha a nota técnica nº 8 da CELSCT cujo excerto se produz a seguir. Adicionalmente, é importante compreender que no setor financeiro não tem como praxe praticar esse tipo de serviço ainda mais com entidade financeira com patrimônio mínimo de 400 milhões. Muitos bancos internacionais, por exemplo, não prestam o serviço em função da sua política interna e outros bancos de investimento médio e pequeno por vezes não alcançam o patamar mínimo de patrimônio líquido. A profusão de lote e o que pode significar a contratação de cerca de uma centena de proponentes e a baixa oferta imposta pelas restrições do digital e as próprias instituições financeiras implica em levar a dificuldade para atendimento desse requisito. esse desequilíbrio entre a oferta e a demanda de análise de plano de negócio ainda tem o efeito negativo de elevar os custos de contratação desse serviço o que implica maior onerosidade sistêmica da licitação em prejuízo à modicidade tarifária. Estima-se as consultas informais for identificado com superior a 100 mil por lote por participante. A upside finanças cooperativas sugeriu também que o critério para certificação do plano de negócio for o da especialidade comprovado por especialidade nos termos do artigo 30 da lei 866 e a esse respeito a Sérgio escreveu que tal artigo bem como a jurisprudência citada pela impugna na entrada de documentação relativa à qualificação técnica da licitante não tendo mencionado atestado já demonstrado como finalidade de aferir tal qualificação. E constata dos autos que ao contrário do sustentado pelo upside finanças cooperativas a disposição de digitalícias são essencialmente voltadas a estimular a competição no certame e garantir que a proponente habilitada dispõe das condições para adequada prestação de serviços e ser responsabilizado pela perfeição de seu adimplemento em total conformidade com a legislação setoral e com a lei geral da licitação. Então, a partir de tal análise e das considerações apresentadas no processo em tela, o diretor André vota por conhecer do pedido de impugnação formulado pela upside finanças cooperativas limitadas em fácil edital do leilão transmissão número de 2016 e no mérito negar-lhe provimento. Próximo item.